Vai, vamos mudar de assunto, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, porque hoje teve a Assembleia Legislativa, Gerson Assoff, ó rapaz, é esse o padrão que eu quero aqui no TVC agora, camisa, chumbo, gravata preta, sorriso de quem ganha também, 15 mil reais todo mês, tá aí, Gerson Assoff, direto de Campo Grande. Gostaria de ser o nosso assunto de hoje, né, seu Gerson? É porque o TRE cancelou aí a candidatura de um deputado, é isso mesmo? Bom dia novamente. Pois é, bom dia, Gerson, pra toda a nossa audiência aí, tentando tá cada dia mais chique pra corresponder a você, né, todo dia aí, de terninho apresentando, apresentando muito bem, mas vamos lá falar então sobre o assunto na Assembleia hoje, porque esse assunto repercutiu muito na sessão de hoje, viu? Em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral anulou a eleição do deputado estadual Rafael Tavares, do PRTB, que teve pouco mais de 18 mil votos em outubro. Ainda no ano passado, a senadora Soraya Tronik, presidente da União Brasil, entrou na Justiça Eleitoral pedindo a cassação do mandato dele, porque o PRTB não teria cumprido a cota feminina. Por lei, os partidos devem destinar 30% das vagas nas chapas proporcionais para candidatas do sexo feminino. Na campanha de 2022, três candidatas do PRTB tiveram as candidaturas indeferidas e o partido não se inscreveu, não escreveu substitutas. Assim, o partido chegou perto, mas não cumpriu a cota mínima, levando ao pleito 72,7 candidatos e 27,3 candidatas, descumprindo assim o percentual mínimo para a cota de gênero. A decisão que anulou os votos do deputado Rafael Tavares foi unânime na sessão de ontem à tarde no TRE. E hoje esse assunto repercutiu muito por lá. O deputado Rafael Tavares subiu à tribuna para falar, disse que é uma injustiça feita pelo TRE que vai entrar contra essa decisão. Então, agora é esperar aí os trâmites. Ele já disse que vai recorrer, então a gente espera. E teve deputados também falando a favor dele, viu? O João Henrique Catan, do PL, pediu a palavra e se solidarizou com a situação de Rafael Tavares. E também fez um convite inusitado. Convidou o Rafael Tavares para fazer parte do PL, do partido do João Henrique Catan. Falou, olha, se você vier para o meu partido, tenho certeza que você vai enriquecer muito aqui a nossa campanha. Então, me solidarizo com a sua situação e ainda te faço esse convite. Outro deputado também que falou foi Lídio Lopes, do Patriota. Ele também apenas se solidarizou ali e falou que isso não está certo, que isso tem que ser revisto. E é certo mesmo o Rafael Tavares, o deputado, recorrer a essa decisão. Caso o TSE mantenha a decisão do TRE, a vaga, então, de Rafael Tavares deverá ser ocupada por Paulo Duarte, hoje no PSDB, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá também. Então, a gente continua, com certeza, as sessões lá na Assembleia acontecem toda terça, quarta e quinta. Então, com certeza, a gente consegue, a gente continua acompanhando essa situação nas próximas sessões.